Olá pessoal, tudo bem amigas lindas? Como é que vocês estão? Por aqui tudo bem? O vídeo de hoje tá muito especial, você já viu aí no título, né? Eu estou aqui com uma mala imensa, cheia de roupa, cheia de roupa. E nós vamos abrir juntos, é o meu enxobal, né? Pelo menos vamos dizer que aqui esteja 50% do meu enxobal de magra, pra quando eu perder 35 quilos. Falando da hashtag Vancecra 35, é o nosso projeto de emagrecimento. E eu vou deixar a playlist aqui embaixo, tá? Na descrição pra você ir lá assistir todos os vídeos. E tem pesagem semanal e hoje vai ter pesagem também, tá bom? No final do vídeo, a pesagem da semana. E se inscreva pra você ficar por dentro de tudo isso, não perder nenhum vídeo, se inscreve, tá bom? Vídeos sobre a nossa meta de emagrecimento e temas também diversos, aleatórios, você pode estar encontrando aqui. Quer agradecer pelos novos inscritos, sejam todos muito bem-vindos aqui com a gente. E dá o like, tá bom? Não esqueça, aperte aí, avalia o vídeo. Vamos embora pro vídeo! Pessoal, vamos começar abrindo a nossa mala. Estou aqui com uma mala lindíssima, da Victoria's Secret, que eu amo de oncinha. E eu vou estar abrindo com vocês, pessoal. A mala tá cheia de roupa. Algumas são novas, estão com etiqueta. Algumas são antigas, de quando eu tava magra, que eu usei uma ou duas vezes, gente. Mas a maioria é roupa nova e eu vou mostrar pra você. Vamos lá, vamos embora, vamos abrir! Está mostrando pra vocês essa camisa linda. Gente, olha o tecido. É um setinho maravilhoso. Olha o punho dela. Todo trabalhado na renda. Olha isso. Lindíssima! Essa camisa é da marca Cardigan, tá? E ela é tamanho 40. Gente, está super apertada em mim essa camisa. Vou mostrar aí pra vocês. Olha a situação, não fecha na frente, os braços faltam explodir de tão apertado. Super apertada na manga, nos braços. Mas ela é lindíssima e eu não vejo a hora de poder usar. Ai, a cor dela, eu amo essa cor, amo. E vamos pra próxima roupa! Gente, vou mostrar pra vocês esse vestido que também é novo. O vestidinho está novo, está com a etiqueta, mas ele vai ficar bem maior depois que eu emagrecer. Agora ele ainda está curto e nessas partes aqui eu não gosto que fique nada. Mostra, eu vou pôr um tecido aqui por dentro. E ele não está nem perto de fechar. Pessoal, eu estou fazendo questão de mostrar pra vocês como estão essas roupas hoje. Super apertadas, não estão fechando, apertando no braço, na cintura, no bumbum. E eu estou fazendo questão de trazer pra vocês aqui as imagens pra depois, quando emagrecer, eu trazer de volta essas roupas e mostrar pra vocês como elas vão ficar. Tem algumas que vão ficar frouxas demais, outras vão ficar boas, outras eu vou ter que mandar apertar. Aí já vai ser uma delícia poder compartilhar isso com vocês, tá bom? E vamos pra próxima roupa! Esse vestidinho aqui, que também é novo. Ele tem um detalhe aberto aqui atrás, ó. Eu sempre uso com uma blusa, quando é assim, que eu não gosto, gente, por muito. É coisa, né, uma opção minha, porque eu sou evangélica, então eu prefiro evitar. E aí eu sempre uso uma blusinha por baixo. É um vestidinho lindo também. Ó, pessoal, a gente tem esse vestidinho aqui também, ó, que é novo também, que até que eu esqueça. Ainda tá um pouco curto. Fechou tudo. Mas ele tá quase sem vinho, já. Vocês viram? Eu fico aguardando emagrecer, porque eu sei que vai alongar. Os vestidos ficam maiores. O bumbum dá mais diminuído, o peito dá mais diminuído. E aí o vestido acaba ficando um pouco mais longo. E eu fico ansiosa, esperando. Vamos pro próximo! O próximo é essa blusinha aqui. Muito lindinha. Ela é de rinda, ó. Toda de rindinha. E ela tem a manga e a parte de baixo, tipo de voar, de um serinho transparente. Essa aqui também é nova, da etiqueta, é tamanho G. E até que preço. Ela é da marca Summer. Summer. E essa daqui tá quase boa. Vocês vão ver a imagem aqui. Olha essa blusinha que é linda. Toda de rindinha. A cinturada, com esse detalhezinho igual. Mas meu braço tá super apertado. Olha, não fecha. Aqui na costa não fechou. Vamos pra próxima. Não experimentei todas, tá, pessoal? Senão meu vídeo ia ficar muito longo. Eu experimentei algumas. Essa aqui é uma blusinha da Chica Fulô também. Acho que eu usei umas duas vezes só essa blusinha. E ela não tá nem entrando por causa do braço. Mas é linda. Vamos pra próxima? É essa camisa vermelha, gente. Fiquei feliz quando experimentei. Pessoal, uma doce surpresa. Essa blusa aqui não me entrava. Não fechava mais aqui no peito. E agora já fecha direitinho. Que não fica igual aquelas outras lá que vocês viram espocando aqui no peito, ó. Fica bem certinha. Só no braço, que ainda tá um pouquinho apertado. Mas muito pouco. Muito pouco, ó. Que legal. Eee! Serviu, gente. Serviu. Já vou até tirar da mala. Porque ela não vai ficar esperando, não. Já dá pra usar agora. 14 quilos faz diferença, gente. Faz diferença. Já vai pro meu uso. Vamos pra próxima. Próximo é essa camisa aqui, ó. Ela é uma camisa socialzinha, ó. De algodão. Pessoal, eu comprei ela no AliExpress. Eu comprei... E aqui diz que é tamanho 2XL. Mas como as chineses são magnhas, pinhinhas, né? Mesmo esse tamanho não ficou... Ficou ainda apertado no braço. Mas a cintura ficou bom no peito também. E eu vou mostrar pra vocês aí como que ficou. Essa blusinha é linda, né? Muito linda a estampa dela. Mas dá pra ver que tá bem apertado no braço. Tanto que nem segue. E no seio. Olha como tá. Bem apertado. Iguais a essa aqui, eu comprei mais 3. Ó, as estampas. Eu vou mostrar pra vocês. São todas idênticas. Vem no tamanho e só as estampas que mudam. Vejam comigo. Eu comprei essa. Essa aqui. Gente, é com uns animazinhos. Essa aqui é floral. E essa aqui que é... Que me gostava azul marinho. E aí todas ficaram do mesmo jeito. Mas elas são lindas, lindas. Eu não vejo a hora de poder... Uma calça jeans. Pra eu ser um disserito, eu não trouxe nenhuma. Eu trouxe essa aqui da Tristone. Ela é tamanho 42. Nossa, faz muito tempo que eu não uso calça, gente. Que não me fechou. Aqui nessa região a calça não sobe mais. E não fechou aqui na frente. Não fechou. Mas ela tá quase, ó, pessoal. Tá quase pra fechar. A próxima é esse conjunto aqui maravilhoso. Que vem essa camisa jeans. Aqui destonada. Super bonita. Com esse detalhe em pérolas. Olha que linda. E essa saia longa aqui. Maravilhosa. Muito linda. Eu vou mostrar pra vocês experimentando. Olha aí. Pessoal, mais uma doce surpresa. Olha essa camisa. Gente, essa camisa não tava me fechando. Tava espocando aqui no peito. A manga tava super apertada. Olha como tá frouxinha. Como tá ótima. Tava estourando a manga. E tá ótima, pessoal. Muito linda, olha. E a saia. Eu até usei esse conjunto no CD. Nas fotos do CD, ó. A saia. Ainda falta um pouquinho, ó. Pra ela fechar aqui, ó. Vocês viram aí que a saia ainda tá um pouquinho apertada, né? Falta pouco pra fechar. Mas a camisa já dá pra usar, pessoal. Tá muito boa em mim. Tá ótima. Já vou tirar pro meu uso já. Não precisa mais ficar esperando. Ela é linda. Vocês viram aí, né? Vamos pra próxima. Esse vestido aqui maravilhoso, pessoal. Olha esse vestido. É um vestido de festa longo. Super lindo. Super lindo, gente. Ainda tá com a esqueta também. É da marca Cardigan. E ele é tamanho 42, tá? Vocês vão ver aí como que ficou em mim. Olha esse vestido lindo, gente. De festa. Olha esse vestido. Que lindo. Tá com o seu tijão preto. Tá bom. Só pra mostrar pra vocês. Esse vestido tá fechadinho. Querida, relaxa. Respira. É. Opa. Acho que vocês sabem que ele tá um pouco colado demais aqui na região da barriga, ó. Tá marcando muito. Então eu quero que ele fique mais fochinho, né? Pra ficar mais confortável. Diminuiu um pouquinho mais essa barriguinha. Gente, antes do Abel eu tinha pouca barriga. Eu sempre fui uma pessoa fortinha. Sempre fui uma pessoa fortinha. Mas eu nunca tive muita barriga, não. E aí depois do Abel fica, né? Por do filho, fica aquela pochetezinha. Isso é se já não tiver outro bebê aqui, né? Esse é assunto pra um outro vídeo, tá, pessoal? Esse é assunto pra um outro vídeo. Muito lindo vídeo aqui. Um pra três blusos pra vocês que eu não experimentei. Mas vocês olhando dá pra ter uma noção. Essa camisa aqui. Essa aqui é da Desarme. Linda demais. Ela tá um pouquinho apertada no braço. Mas é pouco. Falta pouco pra eu poder usar. Essa azulzinha aqui. Eu usei essa blusa aqui duas vezes só. Ela é da marca Cardigan. Da linha Cardigan Lovers. E a mão dela é linda. Ela tem essa mãozinha aqui. E detalhes aqui. Muito linda. Falta pouco. Ela tá apertada um pouco na cintura pra fechar. Mas daqui a pouco já vou usar. E a outra é essa aqui. Essa daqui também é da Cardigan. E ela tá estourando aqui no peito. Bem apertada no braço. Mas ela é linda. Como essa marca Cardigan. E eu vi que aí no Shopping Santarino e Shopping Paraíso tem. Na loja do segundo piso tem a marca Cardigan. E são roupas lindas, 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 lindas. Vale a pena. Não estou me pagando por minicidade. Mas quem deve se pagar. Mas se quiser pagar também não tem problema. Tá bom? Esse vestidinho lindo aqui que eu amo. Eu amo. Ele não é novo nem nada. Eu não usei muitas vezes. Ele é da Hering. Esse vestidinho aqui é um xodózinho meu. Ele não é novo não. Pelo contrário. Eu já usei bastante. Mas eu guardo ele porque eu gosto muito dele. Vocês estão vendo um pouco curto agora. Um pouco não. Bastante curto. Mas quando eu emagreço, a gente emagrece tudo. Emagrece no seio, emagrece no bumbum, emagrece na cintura. Aí ele fica quase no joelho. Meu xodózinho, vocês giram aí, né? E quando eu emagrecer ele vai ficar mais longo. Vocês vão vir. Eu vou trazer de volta. Quando tiver prostito em mim eu trago de volta para o sejeiro. Vamos para o pró. O próximo é esse vestidinho aqui lindinho. Eu acho a coisa mais fofa. Pessoal, lembrando que eu estou experimentando tudo sem cinta, tá? Estou sem cinta. Ó, esse vestidinho aqui é a mesma coisa. Ele é até um pouquinho maior que a coisa. Mas ele está estrangulando a manga. Ele até fechou também, ó. Ele fechou, mas está estrangulando o braço. Sinto que não posso nem me mexer, ó. Está bem apertado no braço. Olha o braço. Bem apertado. Eu quero deixar ele ficar um pouco mais soltinho no corpo. que aí vai aumentar também. Esse aqui vai ficar praticamente em cima do joelho. Já está quase. Mas ele é bem bonitinho também. Eu amo essa modelagem. Muito lindo, né? Muito linduoso. Veja a hora de poder usar todas as suas roupas. Vamos para o próximo. Olha esse vestidinho azul aqui, que eu também tive uma surpresa bem legal. Faz muito tempo que eu não uso essa roupa, gente. Desde antes do dia eu engravidava dela. Esse vestidinho aqui. Vou pôr para vocês aí. Olha esse, pessoal. Faz tanto tempo que eu não experimento esse aqui, ó. Já até dá para usar. Quase já. Só para desapertar um pouco no bumbum, mas está quase no ponto para eu usar. Vamos para o próximo. E a última é essa saia maravilhosa, que da última vez que eu experimentei, há uns dois anos atrás, ela nem me entrava por baixo, só pela cabeça. E agora eu já coloquei ela por baixo. E ela é muito linda. Olha o detalhe dela em mim. E é isso, pessoal. E aí, gostaram do estoval? Está 50% pronto já as minhas roupas para magra, hein? No mesmo, a hora de poder usar tudo. Vai ser como ganhar um guarda-roupa novo. Gente, tão ruim você ter tanta roupa para usar, mas não poder porque fica apertado, fica feio, fica estourando, fica tudo apertado e eu não vejo a hora de poder usar essas roupas. E ganha esse guarda-roupa se enxovar novinho! Pessoal, comenta aqui embaixo qual foi a roupinha que vocês mais gostaram. Comenta aqui o que vocês acharam das roupas, tá bom? Vamos para a pesagem? Vamos para a pesagem da semana? Vamos embora, pessoal! Antes de ir para a pesagem, eu queria mostrar para vocês a bagunça que fica aqui no meu estúdio. Uhul! Vamos lá! Vamos pesar! Oitenta e cinco! Oitenta e... Oitenta e seis, pessoal! Põe, coen, coen, coen! Pessoal, vamos ver aqui como estava a nossa centopeia. Se você não sabe do que eu estou falando, eu vou deixar aqui em cima o card do vídeo explicando tudo sobre a centopeia, tá bom? Olha aqui nossa centopeia, pessoal! E a última pesagem, dia 17 do 10, foi oitenta e seis. E hoje deu de novo, de novo, oitenta e seis, pessoal, essa semana, ó! A meta era oitenta e quatro, pessoal, e eu peguei oitenta e seis, gente! Mas eu confesso, posso fazer uma confusão para vocês? Eu comi besteira essa semana, comi muita besteira essa semana, teve aniversário, teve viagem para a Terra Santa, vocês viram aí, e eu não consegui perder nada da semana passada para essa aqui. Mas vamos embora! O Jefferson disse que eu já perdi esse prêmio, mas eu falei para ele que não, que quando eu alcançar oitenta e cinco, eu vou ganhar esse prêmio. Não abre mão do meu presente, não! Não abre mão do meu presente, não! Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Do meu enxoval que eu estou montando aí. Se vocês tiverem doações, estou aberta para receber, tá bom? Um super beijo, pessoal! Tchau, tchau!